Muito bom dia, Nação Brunegra, canal Flasheque chegando na área, chegando com informações do Flamengo nesta manhã de terça-feira e eu vou te falar. O ex-hídolo do Flamengo, quer dizer, o ex-jogador e ídolo do Flamengo, o nosso goleiraço Raul Plasma, largou o aço, meu amigo, mas largou o aço no nosso goleiro santo. Vou falar sobre isso aí, vou falar de mais um lesionado no Flamengo, mais um aí, meu irmão, não é mole não. Quando a gente pensa que as coisas vão andar, meu camarada, não é mole não. E outra, Pedro, mesmo lesionado, essa diretoria, esse departamento médio do Flamengo quer arriscar contra o Goiás. Gente, contra o Goiás, pra que usar o Pedro se ele está lesionado? Dá oportunidade pra base. Vai forçar mesmo a gravar uma situação? É um absurdo, né? Vamos falar também que Santos, meu camarada, graças a Deus, não teve nenhuma fratura na face, né? Aquele acidente aí, eu já vi muita gente falar que não foi nada, que não foi falta, Pô, pelo amor de Deus, cara. O cara tomou uma ajoelhada e falou, ah, mas foi sem querer. Sem querer também é falta. Às vezes a bola bate na sua mão sem querer e ele junta um pênalti. E outra, ele bateu e apagou. E o gol foi depois que ele estava deitado, estava apagado. Então, assim, eu não entendo essas pessoas que falam isso, que não foi falta, que sinceramente eu não consigo entender. Mas respeito, ué, tem que se respeitar, cada um tem a sua opinião, cada um sabe, né? O que está havendo ali, se eu acha que não foi, não foi. Eu acho, eu tenho certeza que foi falta, né? Mas o juiz não deu. Então, fazer o quê? Vida que segue. E aí, pedido de demissão também, rapaz? E aí, vamos falar só no pedido de demissão aí, vamos trocar essa ideia aí, vamos com tudo, porque aqui tem muita informação. Se você não é inscrito no canal aí, botãozão preto aí embaixo escrito, inscreva-se, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, rapaziada. Também compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram, onde você quiser. Ajuda a gente aí, vem com a gente e vamos que vamos de informação. Vamos começar falando aí do goleiro Santos, né? Que sofreu esse acidente ontem aí, acidente de trabalho, foi o que eu ouvi, eu ouvi numa live aí, acidente de trabalho, e não foi falta. Como é que pode? Sinceramente, eu não entendi. Mas assim, o que importa é o seguinte, foi falta, e o jogador ficou apagado. Se você pegar o lance e repetir várias vezes, você vai ver como paga, ele cai estático ali, e não se mexe. Depois de um tempo, é óbvio que ele se mexe. E o gol foi logo depois. Tomou a pancada, caiu, ele não sofreu falta, como outros dizem, o Juizão deu falta, e teve o gol aí parado, estava parado, ele continuou, e aconteceu o gol do Flamengo. Um absurdo, fomos roubados, roubados, aquilo ali era no mínimo para o VAR chamar, no mínimo. Tá bom? Mas, vida que segue. Graças a Deus, não sofreu nenhum trauma, né? Não, já está liberado, o Flamengo avisa que o goleiro está bem, pelas informações dadas pelo próprio departamento médico do Flamengo, o goleiro já está bem, segue treinando, talvez até jogue contra o Goiás, tá bom? Eu acho um absurdo, acho que o Matheus Cunha vem pedindo passagem, tinha toda a condição aí de ser titular no Flamengo, até pelo menos a vinda aí do Agostinho Rossi, que vai chegar já em junho, mas só poderia jogar em julho, tá bom? Que a janela só abre no dia 3, beleza? Então, essa é a informação sobre o goleiro Santos, beleza? Vamos falar de Pedro, rapaziada. Pedro, que pra mim foi ninguém, não estou sendo muito sincero, pra mim foi ninguém, não teve entorce nenhuma, o Pedro ficou chateado que veio saindo, pra mim, isso é minha opinião, tá bom? Mas, o departamento médico do Flamengo fala que ele teve uma entorce no tornozelo, é uma sobrecarga, não? Então, para que não venha ter, aumentar essa lesão aí, não venha trazer um problema, eles pouparam o Pedro do jogo contra o Atlético Paranaense, que fez muita falta, aquelas bolas atravessando na área ali, o Pedro sempre está ali, né? E, possivelmente, o Pedro estará em campo contra o Goiás. Cara, eu acho um erro, porque se ele teve uma entorce, e vai voltar, vai forçar uma volta do Pedro, lembra do Arrascaeta? Arrascaeta ficaram forçando, 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 e olha quanto tempo que o Arrascaeta ficou de fora. Então, não há necessidade. Nós temos, sim, no elenco do Flamengo, substituto, pessoas que dá pra jogar, acho que o Matheus França pode muito bem fazer aquela função, o Bruno Henrique, não querem tanto o Bruno Henrique, então coloque o Bruno Henrique, beleza? Então é isso, nação. Vamos falar também aí de mais um lesionado no Flamengo. Dessa vez o lesionado é o Thiago Maia, que sofreu uma lesão no quadrípice da perna direita. Cara, esse menino tem que ir numa benzedeira, tem que ir numa universal, tem que ir num terreiro de marcuba, do que for, meu irmão. Porque eu vou te falar, vai se machucar assim lá longe. Não é mole, não. É tornozelo, é joelho, é coxa, agora quadrinho. Pelo amor de Deus, Thiago Maia. Agora, mas isso a gente não tem como evitar, né? Já estamos aí, ó, no departamento médio lotado. Pedro, Thiago Maia, Gerso, Davi Luiz, Felipe Luiz, rapaz, Matheusinho, Varela. Então assim, tá complicado, quando a gente precisa, os caras se machucam. Já não temos Gerso no meio campo. O Arrasca aí tá voltando aos poucos. Ainda bem que o Pulgar vem jogando muito bem e vem dando conta. Será que vai ter que se machucar mais alguém pro carequinha lá, São Paulo, dar oportunidade pro Jesus? Sim, vamos ver. Então é isso. Então, Thiago Maia com essa lesão no quadrípice. O Santos, graças a Deus, nada demais, né? O Pedro, talvez eles forcem a barra pro Pedro jogar, eu acho um absurdo. Mas, já estamos agora no próximo jogo contra o Goiás, não temos em campo. Ai, nem mais não. Não vão ter. Thiago Maia, Gerso, Gabigol. Possivelmente vai sair o Thiago Maia, vai entrar o Vidal. Eu arriscaria o Hugo. Colocaria ali o Hugo. Eu arriscaria. Ou até mesmo o Igor Jesus, que daria mais sustentação no setor defensivo. Mas a gente não entende muito bem como é a cabeça do São Paulo. Pedido de demissão do Flamengo. É, exatamente isso aí. A torcida e alguns, e alguns, alguns torcedores e alguns diretores do Flamengo, a minoria, vem pedindo a demissão de Marcos Braz. Isso já é uma coisa antiga que acontece no Flamengo, né? Basta o time perder uma, duas, três partidas, demissão de Marcos Braz. Gente, entenda uma coisa. Isso não vai acontecer, tá bom? Isso não vai acontecer agora, porque o Marcos Braz, gente, ele é o escudo de Rodolfo Landim. E Rodolfo Landim não está afim de ficar tomando tiro aí, né? Já que ele tem um escudo, deixa o escudo lá mesmo. Segura aí. Porque vai ser, ele já é cobrado com o Marcos Braz. Sem o Marcos Braz não vai ter ninguém para defender o Landim. Então ele não vai manter, enquanto ele puder segurar o Marcos Braz ali, ele vai segurar. Se o Marcos Braz pedir demissão, é outra coisa. Coisa que eu acho muito improvável. Não acredito que seria possível o Marcos Braz vir, ah, eu quero pedir demissão. Não, não vai, não vai fazer isso, né? Então, a torcida não adianta. Tem uma coisa que eu não vou mais ficar falando, é levantando. O Marcos Braz tem que sair, todo mundo sabe que ele tem que sair. Todo mundo sabe, mas ele não vai fazer. E Landim também, enquanto puder adiar a demissão de Marcos Braz, irá adiar. Não irá demitir Marcos Braz, tá bom? Então, é isso aí, nação. Quero pedir a você que não é inscrito no canal, ajuda a gente. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa o like. Gente, é muito importante vocês assistirem o vídeo e deixarem o like, tá bom? Compartilhe esse vídeo aí. Muito obrigado a todos, uma ótima terça-feira. Que Deus abençoe. E eu fui. Valeu, nação. Esse vídeo é patrocinado pela RicoBelar. Acabamentos e decorações. Você já conhece o semente mono? O cimento queimado semente mono versão solo. É estruturado em malha poliéster, que evita fritas. É auto nivelante e impermeabiliza. Pode ser aplicado em áreas internas, estacionamentos, corredores, pisos de comércio em geral, áreas externas molhadas ou não, cozinhas e banheiros. Cimento multicor, flex, efeito britas e pedras coloridas. Construímos e revestimos pancadas e ilhas. Fazemos cubas personalizadas para todos os ambientes, em todas as cores e modelos. Também aplicamos em fundos de piscina. Ligue agora e utilize o nosso cupom de desconto shake10 e ganhe 10% de desconto.